Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer o top 9, você já ouvido falar sobre isso? Eu separei aqui 9 produtinhos que eu estou usando agora no meu cabelo pra deixar ele mais definido e aí eu coloquei, separei aqui 9 produtinhos que é assim o que tá dando mais força, tá dando brilho, tá dando um tchan no meu cabelo então se você inscreveu esse vídeo e quer escutar a explicação aqui da Kenia, eu quero pedir um favorzinho pra vocês antes porque se não chega no final do vídeo, vocês se esquecem, o que vai ajudar bastante aqui no canal que é de se inscrever no canal e de deixar o like que é muito importante, tá bom? Agora sem mais delongas, vamos começar. Então gente, eu separei 9 produtinhos aqui então assim, dos 9, um não é da Salon Line, o resto tudo é da Salon Line, tá bom? Então eu vou começar por esse daqui, já que já tá no finzinho do fim creme pra pentear, definição intensa, tá gente? Esse aqui ele é maravilhoso na época ele era lançamento, agora já não é mais lançamento, tá gente? Aí ele faz memorização dos cachos, controle de frio, desidratação, brilho intenso e ele tem filtro UV, tá? Cabelos ondulados, cacheados e crespo gente, eu amo esse aqui, tá? Ele é maravilhoso, muito, 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 muito bom deixa meu cabelo muito definido e tem um cheirinho muito gostoso A Salon Line, os cremes deles tem um cheiro muito próprio, né? Eles tem várias linhas, né? Mãe da Natureza, tem a do Tô de Cacho tem a do Meu Liso, eles tem várias linhas e eles tem um cheirinho muito próprio quem usa sabe disso Outro que eu amo bastante, que eu gosto muito, que também tá no fim esse aqui da SOS Cachos Radiance eu tenho mais um desse aqui, tá gente? Brilho absoluto, ativador de cachos, nutrição, brilho extremo tem resenha dele já aqui no canal, vou deixar até uma fotinha aqui pra vocês verem nossa, meu cabelo ama esse aqui esses aqui, eu gosto muito de fazer misturinha colocar um pouquinho de um, um pouquinho do outro e amassar e passar no cabelo fica ótimo, tá? e eles, eu não preciso lavar o cabelo depois no outro dia não fica aquele cabelo pesado, sabe? eu vou falar de alguns que deixam o cabelo um pouquinho pesado então esses daqui eu posso usar um dia, no outro dia outro dia eu posso ficar assim, três dias sem lavar o cabelo usando eles, de boa que meu cabelo não fica pesado e fica bonito gente, eu gosto bastante desse aqui que é a linha infantil do Meu Lisinho não é pra cabelo cacheado porém, meu cabelo ama esse daqui que é o Salada de Frutas, Meu Lisinho gente, meu cabelo é cacheado, porém ele gosta porque é um creme levinho, sabe? ainda mais que eu não vou fazer o The After ele é maravilhoso pra fazer The After e ele também tá no final, gente, ó tá no fim do fim do fim do fim eu preciso comprar outro ou ganhar outro, né? olha aqui, ele é muito, muito bom tá, gente? já super recomendo gente, eu vou falar agora esse aqui da Pantene, tá? gente, esse aqui é um novo que eu tô usando comecei a usar esse mês e eu amei ele tem um cheiro maravilhoso onde você vai, sabe? sabe aquele cheiro de sabonete, gente? que tomou banho, gente cheirosa? ele cheira de longe, ele é muito bom eu desce o cabelo muito, muito definido hoje mesmo eu usei ele porém tem um problema eu não consigo usar ele, tipo, hoje e usar ele amanhã de novo porque meu cabelo fica pesado eu tenho que lavar com shampoo arrancar todo o excesso dele e passar de novo então ele é maravilhoso mas eu acho que a composição dele acho que tem muito óleo, não sei aí meu cabelo fica muito definido ó, foi ele que eu usei hoje porém, meu cabelo fica pesado assim, pra passar amanhã eu não consigo molhar e passar ele, entendeu? e esse aqui é o Pantene Crespo é, fórmula provitaminas cachos hidratados é, creme pra pentear crespo, definido e hidratado ó, gente e a embalagem dele é muito bonita eu gostei bastante eu nunca tinha usado nenhum creme da Pantene e assim, eu super gostei já super indico gostei do cheiro deixa o cabelo brilhoso, macio, sabe? só que o problema dele foi esse que eu uso um dia no outro dia eu nem clavar pra poder usar novamente agora esse daqui, gente da linha Hidra, tá? ele é muito bom creme pra pentear força e brilhos cabelos fragilizados e opaco ceramida depantenol óleo de jojoba esse aqui eu também já fiz desenho aqui eu gosto bastante dele ele também é um creme bem levinho um cheirinho bem gostosinho bem rosinha ele é o creme dele ele é muito gostoso sabe? parece um creme de bebê assim, um cheirinho bem suave e esse aqui eu consigo usar no meu cabelo de novo tipo, eu passo hoje amasso, amasso e no outro dia ele fica bom sabe? posso passar de novo que não fica aquele cabelo pesado tá? gente, eu gosto muito das linhas KIDS da Salon Line ele dá muito certo no meu cabelo esse aqui também é um dos meus preferidos assim, vem em primeiro lugar assim, se fosse pra colocar tá? ele se dá muito bem esse aqui ele é multifuncional tá? ele é pré-shampoo condicionador coaxe e creme pra pentear tá? a Baby Cream é aí ele tem camomila e extrato de algodão ele é vegan tá? e ele é testado dermatologicamente tá? pra todos os tipos de cabelo ele é muito, muito bom e os produtos da Salon Line são muito em conta gente o valor assim é muito acessível por isso aí você que nunca usou acho que vale a pena comprar pra testar tá? gente esse aqui ele é um gel controle de frizz eu também já fiz resenha dele ele é muito bom quando eu uso ele eu lavo aí meu cabelo quando eu lavo primeiro dia meu cabelo ele fica cheio de frizzinho aí o que eu faço? venho passando ele ele é um gelzinho mas ele é muito cheiroso e aí ó ele é quase transparentinho assim uma corzinha meio laranjadinha meio pegajoso e não precisa passar muito aí eu passo assim na parte de cima às vezes eu tenho que passar aqui sabe? porque meu cabelinho tá crescendo então fica aquelas coisinhas querendo subir passa assim gente ele assenta fica um cabelo bem gostoso isso aqui é muito 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 bom bom pra fazer aqueles baby hair pra quem gosta de fazer com a escovinha maravilhoso gente surpreendido agora esses dois últimos produtos não menos importantes que na verdade são muito importantes esse aqui gente é muito bom fazer uma equitação do cabelo principalmente a gente tem cabelo gasteado cabelo crespo porque é um cabelo mais seco quem tem luzes também porque o óleo não chega até na ponta do cabelo aí chega na ponta do cabelo fica uma ponta esturricada quando você faz uma equitação o quanto você tem que fazer? se o cabelo tá sujo amanhã você vai lavar ele é você fazer uma equitação tem um vídeo aqui no canal vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem pra ver como que faz mas eu vou explicar aqui rapidinho e aí você vai ter que lavar no outro dia você vai passar por todo o cabelo o cheiro é um pouquinho enjoativo tá? esse aqui é o de uma equitação de rícino de óleo de rícino mas tem de outros tem de amêndoas tem de outros que é mais cheirosinho mas esse de rícino além dele ajudar a dar brilho força no cabelo ele ajuda a crescer cabelinhos novos e o cabelo crescer mais rápido então é bom você passar no couro cabeludo e rodando assim sabe? que ajuda a ativar o couro cabeludo e o cabelo crescer e ficar mais bonitão entendeu? então eu tô nessa luta de deixar agora o cabelo crescer com brilho força entendeu? e outro maravilhoso esse aqui é bomba não sei se você já usou esse bomba aqui é um tônico tá? quando eu uso ele aí ao invés de eu esperar o cabelo tá sujo pra passar e lavar igual o da meditação ele eu uso quando eu lavo lavei meu cabelo hoje tá limpinho espero meu cabelo secar secou meu cabelo eu venho que ele tem essa pontinha aqui que é um aplicador como se fosse um aplicador e vem apertando ele é uma aguinha tá? você não precisa enxaguar é uma aguinha mesmo um cheirinho bem lá no fundo nem quase cheira você passa no couro cabeludo e ó movimento circular movimento circular vai passar todo dia? não você passa quando você lava a cabeça o couro cabeludo tá limpo sequinho você vem e passa e ó movimento circular você vai ver que isso aqui ó gente ajuda demais tá? ele evita queda de cabelo dá força pro cabelo dá brilho pro cabelo que já vem daqui do couro já descendo pra baixo entendeu? gente então pro vídeo não ficar mais longo que já ficou longão esse aqui é o nosso top 9 tá? desse mês espero que vocês tenham gostado vou deixar aqui tá? na descrição e nos comentários os links dos vídeos que eu já fiz resenha pra vocês saberem assim com mais detalhe espero que vocês tenham gostado se vocês gostou deixa aqui nos comentários se você já usou algum desses produtos ou se você gosta de um outro produto ai que é nesse aqui esse aqui dá certo esse aqui você deveria testar deixa aqui nos comentários que eu vou estar amando ver tá bom? tchauzinho gente até o próximo vídeo tchau 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 tchau